Há 20 anos em Itaguari, o supermercado real é referência no município. Para atender com excelência, mantém sempre um completo mix de produtos em secos e molhados, açougue e hortifruti. E o melhor de tudo isso, com promoções incríveis na cesta econômica. Para facilitar ainda mais, tem o Caixa Aqui e faz entregas.